Consegui, galera! Olha só o pack 2 dos maravilhosos bonequinhos Gulliver, estrela das americanas. Vamos abrir, dar uma olhada juntos e eu vou contar pra vocês como eu consegui pelo menos um pack 2 dessa coleção, logo depois da nossa vinheta. Opa, galera! Beleza? Cássio Witt na área. Bom, sejam todos muito bem-vindos, principalmente você que está conhecendo o nosso canal através desse vídeo aqui. Sinta-se em casa, fique bem à vontade, mas eu quero te pedir um voto de confiança logo de saída. Deixe o seu like agora. Acompanhe o vídeo até o finalzinho e se chegar lá na frente e você não curtir o vídeo, aí você pode até tirar o like, tá bom? Mas aguarda aí. A gente volta a falar sobre isso antes do final desse aqui. Olha só, galera! Consegui há alguns dias aí, umas duas semanas, uma semana e meia mais ou menos, eu subi um vídeo abrindo o pacote, o pack 1 dessa coleção aqui, ó, da estrela exclusividade das lojas físicas das americanas. E naquele vídeo eu comentei que eu estava bem chateado porque eu não tinha conseguido, ó, o pack 2, porque são 10 bonequinhos e eu tinha apenas conseguido 5. Agora, consegui o pack 2 aqui, ó, já vou contar pra vocês como eu consegui esse pack aqui. Antes disso, só quero agradecer a galera aí que vem me apoiando aqui no canal, me apoiando via minha chave Pix. Deixo a chave Pix aqui na tela, também na descrição do vídeo. Quem acompanha o canal sabe da minha dificuldade aqui, então se você quer me ajudar a manter o canal no ar, pode ser, ó, uma boa oportunidade me apoiar pela chave Pix. Essa galera que vocês estão vendo aí são as pessoas que já me ajudaram durante esse mês aqui de outubro. Agradeço demais essa galera. E se você ainda não fez a sua contribuição e puder fazer, olha, eu agradeço muito, qualquer valor é importantíssimo. Uma outra forma que você tem pra me ajudar é através dos meus links da Amazon. Deixo aqui na descrição do vídeo, tem o link geral ali, você pode entrar pelo link e comprar o que você quiser. Desde um jibizinho até uma Smart TV 75 polegadas, o preço do produto pra você não altera em nada. Formas de pagamento, parcelamento, se for assinante Amazon Prime, o frete continua grátis, você não é onerado em nenhum centavo. A Amazon é que abre mão de um pequeno percentual do valor da transação e me paga pela divulgação dos links. Cogite aí a possibilidade de me ajudar dessa forma também, tá bom? E só pra encerrar aqui o bloco de recadinhos, eu preciso te fazer o convite. Venha fazer parte do nosso clube de membros, o Clube Milionários. Clube muito bacana. Tem uma galera que tá lá no clube que já assiste vídeos diários de forma antecipada aqui no canal. Então vem fazer parte do clube. E além disso, na próxima semana, a nossa primeira live é onde eu vou distribuir quadrinhos para os membros do clube. Olha só que bacana. Vem fazer parte com a gente aqui, ó, desse clube incrível, 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 tá bom? Bom, galera, vamos lá. Vamos então abrir esse pacotinho aqui, ó. Tô ansioso, ansioso pra abrir esse aqui. Antes, deixa eu só contar pra vocês como eu consegui o pacote, né? Eu subi o vídeo, como eu já comentei aqui há algum tempo atrás aí. Comentei que eu não tinha conseguido esse, que não tinha lá na loja, enfim. E me encontrei com um amigo aí esse final de semana. E ele, olha só que bacana, ele encontrou lá próximo à casa dele, ele é aqui de São Paulo, mas outra região, aliás, bem longe da minha casa. E ele encontrou lá os packs e acabou pegando pra mim um pack número 2. Olha só que bacana, eu me encontrei com ele. Paguei os 14 reais e 90 centavos e tá aqui, ó, consegui esse pack de número 2. Pessoal, agora vamos lá, né? Vamos abrir aqui. Hoje eu tô aqui, ó, com meu aparelho próprio pra tirar grampos. Então, acredito eu que vai ser mais fácil. Ou não, né? Porque há tantos anos sem usar isso aqui também. É, mas, ó, é bem mais fácil mesmo. Ó, pá, já tirei um, vou deixar aqui. E vou tirar mais um aqui. Esse aqui, estranhamente, só está com dois grampos. Pelo menos o outro que eu abri tinha três, tinha um aqui no meio também. Enfim. Então, tirei aqui. O papelzinho é exatamente o mesmo do outro, né? A diferença é que aqui atrás ele marca pack 2. Olha só, daqui a pouquinho eu mostro aí pra vocês. Então, vamos tirar os bonequinhos daqui. Vamos começar por esse aqui que é o Coringa. Olha só que bacana. Essa cor roxa aqui eu achei que ficou maravilhosa. Eu adorei os personagens aqui nessa cor roxa. E o Coringa tá numa posição bem legal aqui, né? Então, o Coringa, sensacional. Vou deixar ele aqui do nosso lado. Tem também aqui a Batgirl. Olha só, a minha veio a vermelha. A Batgirl. Que bacana, que bacana. Vamos pôr ela aqui. O Batman veio aqui no amarelo pra mim. Olha só, o Batman. Que bacana. Ele parece um CT, né? Pra quem não é de São Paulo, parece um guarda de trânsito, né? Que fica assim, quando o farol queima, né? Ou o sinaleiro, o semáforo, nos outros locais aí do Brasil. Fica assim, né? Fazendo um gesto. Olha aqui, ó. O Batman amarelão aqui, o nosso. Veio o Robin. O Robin. Essa forma do Robin aqui é a forma mais recente. Quer dizer, foi a última forma utilizada, né? Aqui, esse Robin, ele tem a cabeça meio grande, assim. Ele é meio cabeçudinho. Eu me lembro perfeitamente que eu tinha dois bonequinhos do Robin na época. Um, eles tinham a mesma forma, assim. O mesmo, a mesma posição, né? Só que a diferença é que o mais antigo, ele tinha uma cabecinha menor. Ele tinha uma cabeça num tamanho proporcional aí. Essa aqui, eu achei que ficou cabeçuda. E é a mesma do outro bonequinho que eu tinha na época, né? Então, tá aqui o Robin, ele veio na cor verde. Verde. E o último que eu tenho aqui, o Shazam. Cara, eu lembro, o Shazam, eu era doido pra ter ele naquela versão colorida da época. Não tive o Shazam colorido. Olha só, que bacana, que bacana. Cara, muito legal. O meu veio aqui, ó. Na cor azul. Cara, que legal, que legal. Então, tá aqui, ó. Vou pôr eles aqui. Antes da gente inverter a câmera, pra dar aquela olhada bem de pertinho. Mas olha só, que bacana. Aqui, os meus super-heróis da DC. Os bonequinhos agora da estrela. Segura aí. Eu vou inverter o ângulo da câmera, pra gente dar aquela olhada bem de pertinho neles, tá bom? Vamos! Bom, galera, tá aqui. Olha só, vamos dar aquela olhada bem de pertinho. Como ficaram as esculturas, tá bom? Deixa eu pegar aqui, então, o papelzinho. Vou mostrar pra vocês, olha só. Exatamente igual, né? Ao que a gente viu no vídeo anterior. Mesmo erro aqui dos personagens mais recentes. Personagens que nem fazem parte da coleção. Enfim. E aqui atrás, olha só, a única diferença. Ele está com o X aqui, apontando que esse é o pack de número 2. Mas também, ó, foi a mesma impressão. Tá vendo, ó? A mulher gato está sendo anunciada aqui, quando na verdade é a Batgirl, né? Ou seja, é a impressão do mesmo produto, né? Olha só. E a única coisa que é feita aqui na hora da venda, é a hora de assinalar aqui qual pack aqui diz respeito. Então, vamos lá. Vou deixar aqui atrás e vamos começar a ver as figuras, então, né? Eu vou começar pela figura do Coringa. Olha só que bacana. A expressão está bem bacana mesmo, né, pessoal? Ó, bem legal. Como eu já comentei aí, eu adorei essa cor, né? Vamos dar uma olhada aqui, esperar focar. Olha só. Que bacana, que bacana. Incrível, pessoal. Incrível mesmo. Tem também aqui, ó, o Batman. Vamos olhar aqui de pertinho, ó. Tá com uma cara mais sorridente ali e tal. O grande homem morcego. Bem bacana, né? Incrível, incrível. Adorei. O Shazam ou Capitão Marvel. Depende aí, né? Olha só. Que legal. Bem, 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 bem bacana. E aqui, ó. Só mostrar pra vocês. Ele veio com essa falha aqui na cabeça. Tá vendo, ó. O meu veio com essa falha aqui na cabeça. Aliás, não é o único. Vou mostrar. O Robin também está com esse mesmo problema. Vamos dar uma olhada aqui, ó, na Mulher Gato. Olha só. Cara, muito bacana também, né? Muito legal a Mulher Gato, hein? Simplesmente bem bonita. Olha só. Os detalhes ali do cabelo, né? Muito bacana. Dá uma olhadinha aqui embaixo da base. Olha só. Incrível. E por fim, o Robin. Que pra mim, tá cabiçurinho. Eu gostava mais da forma mais antiga. Essa aqui eu acho que é a forma da década de 80. A forma da década de 70. O Robin tinha a cabeça menorzinha. Mas olha só, que bacana. E o verde até que combinou aqui, meio com o personagem, né? Olha só, o Robin também está com a falha aqui na cabeça, ó. Infelizmente, eu dei esse azar aí. De dois dos bonequinhos estarem com essas falhas aí na cabeça, né? Segura um pouquinho aí, ó. Que eu vou colocar agora aqui na mesa. Os dez personagens, hein? Olha só. Pronto. Então aqui, o time completo. Os dez bonequinhos da estrela. Exclusividade das lojas físicas americanas. Vou inverter o ângulo da câmera agora. Só pra gente fazer o encerramento do nosso vídeo. Pra isso, você já sabe, né? Tenho que virar a página. Então, segura aí, hein? Vamos! Pronto. Aqui, olha só. Completei a coleção da DC Comics. Na verdade, assim. Completei no sentido de que eu tenho um bonequinho de cada personagem, né? Porque teve um comentário no vídeo anterior que eu tinha feito com os outros personagens. Que alguém comentou lá. Eu não vou me lembrar o nome da pessoa, né? Não sei também se é inscrito ou não. Acho que sim. A pessoa comentou que a coleção completa se faz com 50 bonequinhos, né? Porque o certo é a gente ter todos os bonequinhos da mesma cor. Pra você ter a coleção completa. Então, você ter os dez bonequinhos na cor roxa, os dez bonequinhos na amarela, os dez na vermelha, na verde e na azul. Por um lado, isso faz todo sentido. Eu concordei com ele e falei, putz, cara, realmente é isso, né? Pra você falar, ó, eu tenho a coleção completa, é você ter em todas as cores, né? Dada a minha dificuldade por conseguir encontrar isso aqui, eu já tô até bastante satisfeito por ter aqui, ó, esse jogo aqui de personagens, né? E o outro lá também. Então, pra mim, os dez bonequinhos já é uma grande vitória, vamos dizer assim, né? Lembrando que, estranhamente, na verdade, comentando, porque eu não vou falar lembrando, porque eu não sei se todo mundo vai lembrar, mas... É... No outro pacotinho que eu tinha comprado, o personagem que tinha vindo, assim, no roxo, era o Pinguim. E agora o Coringa, olha só. Então, dois vilões aí vieram nessa cor roxa, que é a cor incrível, incrível. E, na verdade, eu gostaria muito de ter os bonequinhos em todas as cores, né? Mas, até devido... Não só a dificuldade em conseguir encontrar, tem também a questão da grana, né? Não... Eu tô sem grana total, então, não vou conseguir fazer essa coleção dessa forma, mas já estou muito feliz por ter conseguido os dez bonequinhos. Tá bom? Bom, galera, foi isso. Espero que você tenha se divertido aí com esse vídeo, tá bom? Me ajuda divulgando bastante aí com os seus amigos, que também curtem bonequinhos, pra gente dividir essa alegria aqui com mais pessoas. Agora, eu preciso conversar com você, que lá no comecinho do vídeo eu tinha te pedido pra deixar um like e acompanhar o vídeo. Tá aí ainda? Colocou o like lá no começo? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia até esse momento aqui no vídeo. Eu fico muito grato, tá bom? Quero te pedir o seguinte, ó. Deixa no campo de comentários o que você achou do meu trabalho, se você curtiu, não curtiu. Se por acaso não curtiu, quiser tirar seu like daí, não tem problema nenhum. Pode tirar o like. A gente não vai perder nossa amizade por causa disso. Aliás, pode até colocar o dislike, tá bom? Agora, se você curtiu o vídeo e decidiu deixar o like aí, nesse caso eu multiplico os meus agradecimentos e faço a você a minha reverência. Muito obrigado. Aproveito a oportunidade e te peço mais um voto de confiança. Se inscreve no canal. Toca no sininho. E, reforço, venha fazer parte do nosso clube de membros, o clube mais incrível do YouTube Brasil. Foi isso. Muito obrigado a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo. Se inscreve aqui, ó, nesse botão aqui em cima. E eu deixo também dicas de vídeos mais antigos do canal. Me ajuda aí. Assista um desses vídeos. Deixe um like lá também. Sem mais delongas, fui!